Andei louco de paixão Oh, Tina, Tininha, oh minha queridinha, desde que te vi Falando verdade, eu sinto a saudade da saudade por ti Com tanto sofrer, eu penso a maler, que não te procuro Mas só te pedia, que penses um dia, no amor que te juro Já há muito tempo passou, no sítio onde ela morou Eu passo lá dia a dia E olhando a sua janela, vejo nela o rosto dela Nessa janela vazia Oh, Tina, Tininha, oh minha queridinha Desde que te vi Falando verdade, eu sinto a saudade da saudade por ti Com tanto sofrer, eu penso a maler, que não te procuro Mas só te pedia, que penses um dia, no amor que te juro Com tanto sofrer, eu penso a maler, que não te procuro Mas só te pedia, que penses um dia, no amor que te juro Com tanto sofrer, eu penso a maler, que não te procuro Com tanto sofrer, eu penso a maler, que não te procuro Com tanto sofrer, eu penso a maler, que não te procuro